Passa já convosco, Tidex? João capítulo 15, versículo 1 Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Versículo 5 Eu sou a videira e vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Notaram que há uma discordância aqui entre o versículo 2 e o versículo 5? Uma hora Jesus disse que aquele que está nele não der fruto, o pai o corta. Uma outra hora Jesus disse que não, todo aquele que está em mim dá fruto. No original, a palavra cortar é a palavra aero, do grego koiné. E essa palavra significa levantar, significa erguer. Já ouviu uma plantação de vinha? Jesus disse que ele é a videira. Nada mais é do que uma plantação de uva. E nas plantações de uva é comum ter vários palanques para que os ramos permaneçam levantados. Pois dessa maneira, o ramo pode dar fruto, gerar o cacho. Porque se ele estiver no chão, o cacho não é formado. Por isso, esse é o sentido verdadeiro desta palavra. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai o levanta. Por isso, se você se vê uma pessoa infrutífera, não tem percebido que Deus tem gerado frutos através da sua vida, fique tranquilo, porque Deus é que fará com que você seja levantado para que os frutos venham a aparecer. Por isso, cabe a nós permanecermos nele, para que ele nos levante e os frutos venham a ser gerados. Então, por isso, fique tranquilo se você não tem visto isso, porque Deus nunca teve a intenção de lançar ninguém fora. Música 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 Música